Fala, agora estamos de volta com mais um Horizon Zero Dawn. Estou aqui, olha. Vamos começar aqui a brincar. Você está vendo que está marcado já. Pelo menos para onde eu vou. Vamos embora. Vem cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma máquina que desaparece no ar. Era só o que me faltava. closed. Vamos passar naj been. Vamos lá. Mal ... Vamos lá. Vamos lá. Não sei. Tá, ele ficou Vou precisar disso Tardinha, eu fiquei sem Tá, beleza Temos aqui, ó Temos outro Desculpamos o acampamento dos bandidos, beleza É esse aqui, eu acho que é o último acampamento que a gente tem aqui Termo de De bandido, então Cara, eu não tô vendo nada Chuva não é ruim Gente Tá, tá tudo ali Beleza É tenebroso, hein Nossa Nossa Esse eu nunca mais acerto, cara De quem é aquele corpo? Morra, e agora? Tá, tá tudo ali Tá, tá tudo ali Não tem como ver Nossa, isso foi fácil Não vão mais usar isso Saiu Ah, está a fogueira ali parada Não tem como acertar Tem dois ali Não tem como acertar Vocês não tem nada melhor pra fazer? Ali é o sinal de avaro Melhor manter eles longe dali Ali em cima Ela está em movimento Olha Ali em cima Finalmente Tchau 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 Vamos salvar aqui esse momento rápido Se faltar espaço Os Noriãs que estavam presos Caralho, eles estavam presos lá A outra está sentada ali Vamos lá, estava subindo Estava tentando limpar aqui Onde mais que tem que ir? Tem que ir, olha Não posso carregar muito peso Ah tá, essa poção já deu Caraca, bando de... Opa Tem que pagar Beleza É porque eu não usei a poção A gente não vai conseguir pegar agora No posto de vigilância Que não sei nem onde que está Ah, eu não consigo subir no posto de vigilância Vamos ver o que que a gente tem aqui para vender Posso aqui vender por cacos Vender por cacos Vender por cacos Vender por cacos Opa Vender por cacos 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 Educa Os Noriãs Kunst Aí tá bom, vamos ver o que a gente tem de arma aqui Quero querer esse arco de guerra Meu Deus, manda um momento Coração de pisoteador Sem espaço Olha, por enquanto vamos fazer isso aqui Ah, o Neo tá aqui, né? O Neo tá aqui perto, beleza Eu vou falar com o Neo sem Olha aqui, ó É tão agridoce Como um sorriso com a boca ensanguentada Qual o problema? Você parece decepcionado Ah, os clãs de bandidos se foram Soube que outro recuou nas planícies ao sul Só de ouvir a lenda que nós criamos Esse era o objetivo da matança, acabar com a ameaça dos bandidos Mas agora não há mais nada para matar A menos... Não, não Acho que esse é o nosso último adeus Depois de tudo pelo que passamos, este não é o lugar para isso Tem um planalto ao sul de Meridiana Com uma vista dos Pontos de Lança Encontre-me lá É... Vamos ver então Mais... A ponta da lança A ponta da lança Deixa eu pegar aqui diretas missões aqui Essa arma é da ordem Isso aqui a gente não vai fazer agora, né? Essa tarefa aberta aqui, daqui a pouco a gente vai e termina Onde que é o... Ah, pertinho, dá para a gente ir de... É... Relativamente perto, né? Vamos passar pelo Neo parado ali e vamos para o... Para o Neo que vai... Materializar no local Eu acho que... Não sei, cara, mas... Dá aquela sensação de que é tipo assim A gente vai... Vai... Vai um querer brigar com o outro E aí ele vai querer tentar... Brigar com... Com... Com a Eloy Ou ele vai achar que... Que ter um... Querer ter um... Affair Vamos ver Vamos ver Ele pode estar querendo um... Só... Começamos bem aqui, ó E... Escalada? Até porque isso aqui é mais ou menos aonde que a gente já esteve aqui, né? Que é a parte da antena Vou precisar disso logo A gente não vai precisar, vai precisar não, mas... Vamos encher, né? Tá fazendo um somamento rápido aqui Mais um cadáver aqui Mais algo aqui E... Vamos falar com ele, tá? Andei pensando no caminho Bem, se você tava me levando pra uma emboscada E qual seria a diversão? Um buraco imundo não seria suficiente como nossa arena Mas aqui, muito melhor Há um senso de drama Então, o que me diz? Que tal nós tentarmos nos matar? Espera Você me trouxe aqui pra me pedir pra lutar com você? Até a morte Vamos aproveitar Porque só teremos isso uma vez Na verdade Não sei o que mais eu esperava Ah, depois disso tudo, eu tenho que não olhar lá com ele Tengo... Lisonjeada Que pense isso de mim, mas... Eu não quero matar você Não se apresse Quando for vida contra a morte Caçador contra caçadora Eu sei que vai mudar de ideia É isso mesmo que você quer, Neil? Não acho que você deseje morrer O que deseja pode ser pior Mas acho que esse mundo precisa de alguém como você Não dá pra entender Não haverá duelo É a minha decisão Pode respeitar ou tentar me atacar pelas costas quando eu me for Então acabou Sua última flecha é a mais cruel É, ele tá louco Eu tinha uma descida por aqui, não tinha? Tinha Aqui, ó Gente, é isso aí A gente vai ficando por aqui Esse foi um vídeo... Rápido, né? Se vocês gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal Até a próxima com mais vídeo Valeu!